Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês! Olha que lugar lindo aqui, galera! Muito verde! Tem uma galera chegando aqui, tem um médico e... Welcome to the hospital! Bem-vindo ao hospital do Doom. Doom eu acho que é escuridão. Ei, moço! Doom não é escuridão? Eu tô com medo de entrar aí, hein, galera? Galera, eu vim aqui jogar o escape do hospital do Roblox. Mas, Renatinha, você já não escapou do hospital, maluco? Sim, galera, o que eu tô jogando é outro completamente diferente. É um novo escape do hospital aqui no Roblox. Então, eu já vou deixar de palavra secreta, hospital, beleza? As primeiras pessoas a comentarem hospital vão ganhar coração. Eu vou ficar aqui de recepcionista, porque o cara me falou que... É o hospital da escuridão? Não gostei muito, não. E ele não tem uma cara muito de bonzinho, não. De médico bonzinho. Olha lá! Coolho vermelho. Sei não, hein, galera! Vamos lá! Vamos lá! Eita, que susto! Eita, veio alguém aqui comigo. Pelo menos tenho companhia. E agora a gente tá aqui, ó. Ah, meu Deus, eu já comecei morrendo! Comecei só dando um show de nubis. Temos aqui uma seringa. Eu não queria pular na seringa. E aqui, umas malas, maletas de hospital. Eita, galera! O que que tá acontecendo hoje? Seringa? Seringa. Mala. Ah, tem outra seringa aqui, galera. E vamos lá. Não quero convidar ninguém, por enquanto. Tá todo mundo jogando. E cheguei aí. Beleza! Até que foi... O que que é isso, galera? As macas estão assombradas, galera! Olha isso, galera! Que lasqueira é essa? Tá tudo andando sozinho! O hospital é assombrado! Por isso que ele falou Bem-vindo ao hospital da escuridão. O hospital é assombrado, meu povo. Peguei aqui o checkpoint e aqui eu sempre me lasco, né? Vocês me falaram que tem uma forma de passar a câmera por baixo, mas eu não consigo fazer isso, não, galera. E aí você consegue ver qual que é o certo, qual que é o errado, né? Parece, sei lá, Eu vou tentar ver o rosa. O rosa deu. Vamos ver. Pela câmera me pareceu o rosa, galera. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer certo essa tática aí que vocês fazem, ó. Vamos ver aqui. Parece o amarelo agora. Parece o amarelo. Ah lá! Não deu certo agora! Ah, lasqueira! Qual será? Vou tentar o rosa de novo. Ah, meu Deus do céu! Eu nunca acerto. Eu tenho que lembrar de perguntar pra alguém me ensinar. Ai, que que é isso, Inatia? Quando eu acerto, eu erro. Eu tenho que lembrar de perguntar pra alguém pra me ensinar essa tática, galera. De ver por baixo pra conseguir passar. Beleza, chegamos aonde agora? Parece uma sala de recepção. Vou sentar aqui e aguardar. Ô, Inatia, você tem que acabar com esse escape, minha filha! Daqui a pouco você vai ficar doente e vai ter que ser cuidada aí nesse hospital mal armado. Gente, que que é isso? Parece... Ui, bisturi, né, galera? É, parece uns bisturis. Eu vou escapar aqui. Ai, minha nossa senhora, sai pra lá e o bisturi vai me cortar. Ih, ó, tem uma mensagem do moço ali. Vamos ver. Primeiro, vamos ver o que que temos aqui. Aqui tá escrito médico. Aqui tá escrito médico também. Aqui, ICU. Médico, médico, médico. Beleza, vamos ver o que que o moço tem pra falar. Rápido, se esconda na ventilação. Opa, não fala duas vezes. E agora? Ai, gente, eu sou muito ruim em labirinto. Meu Deus do céu. Tá lascada. Eu não sei se eu vou pro lugar certo, hein? Ô, povo, e agora? Pra lá ou pra cá? Vamos lá. Ih, aqui não dá? Ou dá? Acho que dá, hein? Não. Ih, será que eu vou sair no lugar certo? Vamos ver. Isso aí, galera. Até que não foi tão difícil sair numa sala de empacotar alguma coisa. O que que isso tem a ver com o hospital? Será que eles estão... Sei lá. Não sei o que que eles guardam nessas caixas, não, galera. E chegamos aqui agora numa parte de seringa. A gente já pulou. Ah, meu Deus! A gente já pulou os... Os... É... Como é que chama? Aquilo bisturi. E agora a gente tem que vir aqui pra pular as seringas, né? E tem que pular aqui na parte das agulhas porque fica mais fácil pra gente. Ô, foi. E agora? A cafeteria tá fechada, mas eu queria tomar um lanche, moço. Ô, abre! Eu quero um lanche, por favor! E agora, gente? Passarelas fininhas. Por que que até no hospital, gente... Eita! Eu morri? Morri! Por que que até no hospital a gente tem que ter passarelas fininhas, gente? Por quê? Vamos lá, devagarzinho. Ô, não. Obrigado. E as passarelas fininhas? Ah! Eu já sei o que que é isso. Vamos ver se vocês sabem o que que é isso que eu tô andando, hein? Isso daqui, galera, aquele palitinho que o médico põe na boca e a gente fala... Ah! Né? Pra ver a garganta. Aqui seria o... Ah, esqueci como é que é esse português. Depósito, storage, mas tá fechado. Eita, galera! Olha que louco! Tá tudo radioativo no hospital. Eu acho que o médico tá ali, cara. Ai, mamãezinha, o médico quebrou a parede e ficou gigante. Meu Deus do céu, vocês viram isso? O médico, ele se tornou um monstro, quebrou a parede, ficou gigante. E eu acho que a gente... Olha isso! E tá jogando um monte de caixa. O que que ele tá jogando caixa, galera? Não entendi nada. Ué, será que dá pra ir pra cá? Lógico que não, Renatinha. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Ih, vamos. Ai, meu Deus do céu! Ele tá com muita cara de malvado, galera. Eu tô com medo. Vamos lá, a gente vai ter que ir pra ele. É isso mesmo? Ó, mas é muita... Muita coisa trouxa da minha cara. Eu ir direto pro médico malvado. Olha lá! Ah, minha Nossa Senhora, eu vou ter que ir, né? Eu acho que não tem pra onde ir. Vou pular. Fui. E agora? Engolida! Óbvio, Renatinha. Fui engolida pelo médico. Ai, que que foi? Aconteceu! Que isso, povo! Gente, que voo que eu dei! Que voo! E agora eu vou por aqui? Vou. Bom, parece que a gente tá na língua dele, né? Na parte da garganta dele. E tamo pulando dentro da garganta dele. Deve tá fazendo bastante cosquinha. Beleza, dá um espirra aí, moço. Não, não espirra não, porque senão eu vou sair junto. E agora a gente tá onde, galera? Beleza, chegamos. Que que é isso? Ele engoliu uma bola? Quem é? Ah, não! Não é uma bola, não. É uma maçã azul. Nunca vi isso. Nunca... Eita, morri, meu lasqueira. Galera, ele engoliu uma... Ah, não! Pode ser uma blueberry. É uma frutinha muito comum lá nos Estados Unidos. Acho que deve ser blueberry. E aqui é um morango. E aqui é uma banana. Ele come bem, né? Ele é médico. Ele sabe o que que precisa comer. Bastante fruta. E cheguei aqui na costela do médico, galera. E tô subindo, subindo, subindo. Subindo pela costela do médico. Maluco. Eu nunca imaginei que eu ia escalar uma costela, mas tudo bem. E aqui... Hum... Vamos na sorte, né, galera? Aquela tática da câmera não funciona pra mim. Eu não sei o que que eu faço de errado, galera. Ó, apareceu bastante o rosa, mas não deve ser isso. Eu não sei o que que eu faço de errado. Falam que tem que passar a câmera por baixo, mas eu não sei passar a câmera por baixo, galera. Eu vou aqui na sorte. Vou no marrom. Deu certo, viu? Foi melhor ir na sorte. E agora... Eita, que que é isso? Ah, meu Deus! Eu passei sem querer. Parece que a garganta do moço tem uns fiozinhos que fica descendo, gente. Olha que doideira. Que isso? Tá maluco a garganta do moço. Deve ser as cordas vocais, né, que usa pra falar. Ele deve tá... Ah, não! Ai, bem que eu senti um cheirinho horrível, gente. Ou um cocô flutuante ali, minha nossa senhora. Eu vou ter que nadar no cocô. Nada no cocô, Renatinha! Nada no cocô! Ai, meu Deus do céu! Ai, mais cocô! Ai, mais cocô, galera! Ai, mais cocô, galera! Ai, que coisa horrível! Que coisa nojenta! É muito cocô! Ah! Ai, que nojo! Consegui? Ah, bom. Pelo menos do cocô eu saí, né? Eu tô toda suja. Moça, eu queria tomar um banho! Porque eu tô toda suja de cocô do médico... Ih, tô elasqueira! Tô toda suja do cocô do médico do hospital, gente. Ninguém merece. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Ué, por que que não tá indo? Não dá pra ir por lá? Será que eu tô indo no lugar errado? Ai, eu tenho que ir por aqui. Ô, Renatinha! Deixa de ser noob trouxa. Não! Gente, eu pisei no cocô de propósito. Eu tô tentando entender pra onde a gente vai. Eu acho que é pra cá, só que não tava conseguindo pular. É isso, beleza. E aqui na caixa. E aqui na caixa, beleza. E agora pra lá, pro checkpoint. Checkpoint. Galera, tem muito cocô. Pisei de propósito no cocô. E agora aqui, galera, que parece ser... Ué, eu pisei? Gente, nem vi! E parece ser, tipo... É um esgoto bem nojento, né, galera? Porque tem cocô, tem tudo. Vamos lá. Cheguei. E agora... Ai, vamos sair desse esgoto, mamãezinha. Vamos sair desse esgoto, meu deusinho. Eita, caí? Não, foi. Beleza, vamos conseguir sair do esgoto. Será que... Ué, e agora? Ah, não! Voltamos pro hospital! Isso não é... Ai, gente, eu tô muito noob hoje. Isso não vai acabar nunca, não. Eu tô dando show de noobice hoje. Eu tô envergonhada aqui com os inscritos. Eu não sei o que aconteceu comigo, galera. Que hoje eu tô que tô, hein? Perdendo muito. Beleza, pulei aqui nas seringas. E vamos lá, gente. Continua... Ai, o que que é isso? Ainda tem mais um... Um... Eita, gente. Parece que eu vou pisar nessa coisa horrível. Não! Eu quero fugir... Ah, é uma xícara que derramou. Uma xícara gigante ainda, galera. Olha isso. Entrei na xícara! Que doideira, galera! Uma xícara gigante. E agora... Eita, que que é isso, gente? São várias xícaras gigantes. Várias xícaras gigantes. Eu vou pulando que é melhor e foi. E agora? O que que a menina tá falando? Essa deve ser a saída. Obrigada, menina! Ah, não! Mais um... Ah, achei que fosse ser labirinto, galera. Ai, já cheguei como? Pisando no coiso verde. Que não pode pisar. Acho que finalmente, hein, galera. Finalmente, hein! Mais uma vente. Ah, meu Deus do... Ih! Ah, essa vente dá ruim. Ué, pra onde eu vou, então? Não tô entendendo. Ué, galera. Não entendi. Pra onde eu vou se aquela vente dá ruim? Vamos tentar de novo. Vamos devagar. Será que tem outro caminho? Ué? Eu voltei? Ah, não! Meu Deus do céu, Renatinha! Que lasqueira é essa que tu fez, cara? Ah, eu tava no checkpoint, galera. E eu tenho que ir pra caça. Pode ser? Eu não tô vendo nenhuma outra saída. Só que eu talvez tenha que esperar a vente parar de soprar, né? Deve ser isso. Vai, 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 vai! E agora? Vamos lá. Ah, é isso, galera. Ela deve parar, ó. Para, vente! Isso. Foi. Beleza, tomara que a gente tenha conseguido escapar. Ainda não, galera. Ah, meu Deus do céu! Tem um tapete enrolado e a gente tem que pular pra não cair, provavelmente, né? Tapete vermelho da saída do hospital. Chegamos? Dentaduras ainda, gente! Meu Deus do céu! Quanta dentadura no hospital, galera! E agora? Ué? Ah, gente, vai ter que subir. Que eu acho que não dá pra sair por ali, não. Tá tudo verde, vocês viram? Tá tudo verde. Não vai dar pra gente sair. Deixa eu pôr o não aqui, não aqui. É muita oferta pra mim, gente. É muito anúncio. Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Agora vamos escapar, hein? Ah, não! Meu Deus do céu! Canos! Canos! Ainda tem canos, galera, pra gente poder escapar, meu povo. Eita, lasqueira! Fui querer pular antes, me lasquei. Vamos pular nos caninhos. Gente, vou falar pra vocês, hein? Esse hospital tá lascado, tá difícil, hein? Tá fácil de escapar dele, não, hein? Opa! Vamos vir mais pra cá, pra gente chegar perto do outro cano. Tem que fazer o zigue-zague dos canos. Mais, beleza, agora vai, beleza, mais um, e foi. Agora uma passarela fininha com, com... Meu Deus, o que que é isso? Ué, eu pisei, galera? Ainda é louco, ainda dá errado, meia Nossa Senhora. Vamos lá, Renatinha, você consegue. Passarelas fininhas com um monte de lasers, mas eu consigo. É só ir devagarzinho e foi Foi, galera Gente, eu acho que não tem fim Esse escape não tem fim, galera Não é possível Ah, eu vejo uma saída Eu vejo uma saída, povo Vamos conseguir Não, ainda não Ainda temos mais coisa pra fazer, galera Ah, quase Tô indo, hein, tô indo Tô indo rapidinho, hein, galera Eu quero escapar rápido E aqui parece que dá choque Vamos pular Ué, ah, eu acho que não posso pular pelo lado que dá choque, galera Eu acho que eu só posso pular por esse lado daqui, ó Deve ser isso Porque o lado que dá choque A gente não deve poder encostar Beleza, foi Eita lasqueira, esse hospital Tá que tá, galera Toda hora tem alguma coisa E aqui, vamos lá Vai, Renatinha Vai, Renatinha, confio em você Você vai conseguir Vamos lá Escapa, escapei Será? Gente, nada ainda Que isso, meu povo Ainda tem um Ai, meu Deus do céu Vocês sabem o quão ruim Eu sou em labirintos Minha Nossa Senhorinha Mamãezinha Socorrinha Será que eu consegui? Não é possível Que eu consegui tão rápido, galera Consegui E dei numa sala de corações Olha que romântico, gente A gente vai ter que pisar em corações agora Beleza Moleza Coração não tenho medo Ai eu consigo, viu, galera O coração é tão lindo Eita, lasqueira Mas tá tudo brilhando Eu vou por onde? Eu tenho que pisar nas caixas, né, galera E tá tudo brilhando E não tá muito mole, não, hein Eita, aquela dali tá tão longe Acho que eu peguei o caminho errado, hein Não, peguei o certo E bora lá Consegui O que que apareceu aqui? Não, não quero, não Obrigada Ganhei um cachorrinho Ó, que máximo Ganhei um cachorrinho, galera Ah, eu devo precisar desse cachorrinho pra voar? Será? Vamos ver Deve ser Olha que maneiro, galera E agora? Vou pra onde? Agora eu tenho que pular aqui Deve ser, galera Eles me deram um cachorrinho Acredito que seja Pra eu poder conseguir dar os pulos, né E agora? Vou pra onde, cachorrinho? Pra lá? Ai, que maneiro, galera O cachorrinho dá um voo Muito maneiro Beleza Ih, gente Eu tô muito perdida Beleza Peguei aqui o cachorro Vai, vai, cachorrinho Ah, meu Deus do céu Vai, cachorrinho Vai, cachorrinho Ah, caí tudo Caí tudo Pula Gente, por que que o cachorrinho não tá indo? Ai, meu Deus do céu Não é fácil, não Consegui Beleza E agora eu tenho que ir pro fiapo Então acho que Eu acho Não, não sei Como é que eu vou subir aqui pela água? Eu acho que eu tenho que comer o cachorrinho sim Vamos lá Consegui Isso mesmo Gente, tem que ter o cachorrinho então Por isso que eles dão o cachorrinho Pra gente conseguir subir E agora? E agora? Vou pra onde, galera? Acho que por aqui, né? Beleza Peguei aqui a cordinha Ah, tá Só que eu tenho que vir por aqui Solta, Renatinha Vai, Renatinha Você tem que conseguir Gira pra cá Que que é isso, povo? Tô tentando ver o que que tem aqui Pra ver o que que eu tô fazendo de errado Eu não sei se eu caí no caminho errado, galera Mas acho que não Consegui Finalmente Consegui E agora? Eu tenho que vir pra cá Ué Pula Ah, é isso Isso me leva pra cima Beleza Gente, esse escape é muito louco Vou falar pra vocês, hein Olha Não é simples não, hein Não é simples É bem complicado, aliás Vamos pra cá Beleza Consegui Consegui E Tem muita coisa que nunca Eu nunca tinha visto em nenhum escape Tipo isso do De fazer a gente voar Muito legal Mas como vocês sabem Não tem muito tempo que eu jogo Roblox, né? Tô aprendendo tudo aqui com vocês Vamos lá, galera Cheguei E agora? Agora a gente tem que ir pelas macas Isso daqui eu conheço E aí? Agora? E agora? Ué, saí? Ah, não Eu tenho que escolher a porta certa O que não é muito fácil pra mim, né? Beleza Eu gostei da rosa Foi Foi Gente, eu acho que é a última porta, hein? Não é? A gente ainda vai pular corações radioativos Vamos lá Vamos pular os corações radioativos, galera Beleza Ui E agora? Ah, monitor, gente Que fica mostrando se a pessoa tá viva, né? Que fica mostrando o coração batendo Beleza Tamo no monitor E agora checkpoint E agora esse maizinho Gente Ô, escape A gente não vai conseguir vencer nunca esse hospital maluco O símbolo do hospital, né, galera? Que é essa cruzinha Eu falei maizinho Opa Opa, Lele Será que foi? Olha Eu acho que não ainda, hein? Eu acho que a gente tem que ainda passar por aqui, ó Pelo meio Tamo chegando Tamo chegando E escapamos, galera Escapamos, galera Eu vou deixar o nome aí pra quem quiser jogar Muito top Muito louco Deixa aí muito like, gente Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos no próximo game Música Música Obrigado.